Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas é um vídeo diferente, porque me impediram muito pra reagir a esse vídeo da PIG, PIB. Eu vou até mostrar aqui, ó. Mano, mandaram até no privado, mano. Fala, Rafa, reaja aos Riggins PIG. Eu fiquei, caraca, mano, mas o que que é isso? O que que é isso, mano? Eu vou ver quem me mandou aqui. Mano, cadê? Cadê? Agora eu perdi. Cadê, mano? Trezentas pessoas me encheram o saco aqui, ó. Quem é que me pediu? Ah, mano, eu não vou achar agora. Mas enfim, muita gente me pediu pra reagir ao negócio da PIG. PIG, 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 Pibiribi, sei lá, mano. Só não tô achando. Deixa eu pesquisar no grupo da família Nunes. Enfim, não achei. Mas a gente vai reagir a um bagulho bizarro do Cartoon Network. Então, quem me pediu, tá aí, meu filho. Comenta. Se tu me pediu, comenta aí. Porque até em live me encheram o saco, mano. Aqui é o coração pra vocês. Enfim, gente, vamos lá. Propaganda é a Pibi. Enfim, mano, olha que coisinha fofa. Só vamos curtir. Tirar a musiquinha. É isso aqui, mano, ó. Come and learn with Pibi. Adult Swim. Adult Swim é um... é mais ou menos... Vocês sabem que não é pra adulto, né, mano? Então vamos reagir. E tem oito milhões, foi lançado dia trinta. Bora lá. Fofinho. Ó, tá vindo um negócio negro. Está vindo. Corra, corra, corra. Caraca, mano. Que coisa bizarra. Tá correndo, Pibi. Estou com medo. Estamos salvos, ela disse. Caraca, mano. Até... Executivo Producers. Como se tivesse acabado a série. Cartoon Network Studios. Será que o Cartoon Network está envolvido nesse bagulho aí? Eu descobri um mundo... Caraca, mano. Fled Fringston, mano. Caraca, mano. Tá pegando todos os... Ô, mano. Que doideira. Caraca, moleque. Scooby-Doo. Não, não, não. Volta ali, ó. O mundo de... O Fantástico Mundo de Gamble. A Hora de Aventura. Super Poderosas. Caraca, mano. O que será que deu? Caraca, mano. Sangrando. Isso aqui. Eu esqueci o nome desse aqui, mano. Mas foi a gata que arranhou, por exemplo. Por que está saindo água vermelha? Mano do céu, mano. Que coisa bizarra. É o Finn e o Jake, mano. Da Hora de Aventura. Meio que bugado, mano. E maníaco. Coisa de terror, tá ligado? Que horror, mano. Até os Super Poderes foram... Nós somos os únicos que podem salvar o Universo. Eu sou apenas um Sidekick. Eu sou uma vilã. Vamos usar o Poder do Amor. Ursinhos Carinhosos, referência. Não temos mais heróis. Mas talvez nós pudéssemos... Caraca, moleque. Um Sidekick, a Pugby e uma vilã. Eles são na máquina de mistério, galera. Caraca. Mano, o dos... Jetsons. Que doideira, moleque. Caraca, moleque. Que isso, gente. Aqui é do Cartoon Network. Samurai Jack. A Docinho. Tem vários outros heróis. Dudu e a Du. Mano, altas referências. O... O... Pernalonga. Ah, o coelhinho que foi pego no início. Caraca, mano. Que que foi isso, mano? Na moral. O que que foi isso? Será que tem mais alguma coisa relacionada a P.B.? Será que tem, moleque? Vamos ver aqui, ó. Eu acredito que não vai ter, mano. Outra coisa relacionada a P.B. Mas já foi um negócio de doido, gente. Meu Deus do céu. Ó. P.B. aqui com 8,6 milhões de visualizações. Do Adult Swing. Mas enfim, gente. Me pediram pra reagir. Eu reagir. É meio bizarro. Meio bizarro. Tipo, totalmente bizarro. Eu não sei o que que é isso aqui. Vai ser um desenho. Vai ser... É só um curtinha. Muito legal, por sinal. Porque tem várias referências. Mas eu duvido que seja uma referência. Porque, mano. Cartoon Network não é CD, assim. De nada. Nada pra fazer um... Um flipezinho. Eu acredito nisso, né? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar desvindar esse mistério. Comenta aí o que que seria isso. O que que seria isso da P.B., mano. Então deixa teu like. Valeu. Falou. E fui.